Vamos combinar sim, se essa dica não te ajudar, você bloqueia o canal, mas se essa dica te ajudar, você compartilha com seu amigo, mano, ajuda teu amigo aí também que eu vou estar te ajudando, fechou? Combinado, hein? Tamo junto, não tô cansado não, mano, de trazer essas dicas aqui pra você, porque toda vez a gente ajuda alguém, eu só vou parar quando a gente bater 250 milhões de visualizações, que é a quantidade de brasileiro que tem aqui, né? Acho que até menos, já foi embora 20% aí. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, preparar o terreno, né, pô? Você precisa ter uma boa alimentação específica pro seu tipo de pedalada, né, que é aeróbico intenso, e você também precisa ter o bike fit, cara. Você precisa ter o ajuste da sua bike, porque a partir do momento que você sente algum desconforto, alguma dor, ou sente fome, automaticamente a 50% do seu rendimento é cortado ali imediatamente, mano. Então, nada melhor do que você pedalar sem fome e com prazer. Fala aí, esse processo dos três passos que eu vou passar pra você é simples, mas que faz muita diferença, absurdo, mano. São detalhes tão simples. O que diferencia um atleta da gente não é a força, galera, é a quantidade de informação absorvida. Olha quantos atletas tem, que é um carcacinha, mano. Você fala, como assim, mano, esse cara conseguiu ganhar dos caras que tem umas pernas grandonas? É aquilo, mano. Se força tivesse resultado, os caras mais fortes do mundo seriam os caras mais rápidos do mundo. E essa primeira dica, o que você precisa fazer é simplesmente identificar qual lado da sua perna que você faz menos força, e você vai concentrar mais a sua energia nesse lado, velho. Olha, um pequeno detalhe, velho. Esquece o lado que você já faz força natural. Foca no lado que você não faz força. A maioria da galera é a perna esquerda, né, que não tem força como eu no começo. Hoje, as minhas duas pernas, elas fazem praticamente a mesma força, mano. Então, foca na sua perna esquerda ou direita, sei lá, a que é mais fraca, porque a que é mais forte, automaticamente ela já tá no seu subconsciente. Então, querendo ou não, você vai tá forçando lá. Só esse pequeno detalhe, você já vai conseguir alguns watts de potência, mano. Com esse pequeno detalhe, olha só, mano. Só concentrar o lado que você não tem força faz você pedalar mais. Tá vendo? Já começamos com uma diquinha simples, mas funcional. Fala aí. É aquilo, mano. É tanta informação que vocês não estão ligados. Cada tipo de terreno, subida, reta, descida, curva, existe uma técnica específica pra cada terreno, mano. Então, é tanta informação que essas daqui, se você aplicar no primeiro pedal, que é muito difícil, mas se você conseguir aplicar pelo menos em 30% do pedal, no final do pedal você já vai sentir um baita de um desempenho. Segunda dica. Essa dica, ela é monstra, mano. Muitas pessoas não entendem que nós somos uma bateria. Vocês conseguem entender que nós somos uma bateria? Nós vivemos de energia e se a gente não tem energia, nós não temos força e não faz nada? Exatamente isso, mano. E como que a gente gasta energia? Quando você faz qualquer tipo de força, velho. Agora eu vou te dar um exemplo de como a gente desperdiça muita energia. Muita, mas muita, mano. Primeiro detalhe, você precisa aprender a separar o seu corpo em duas partes, né? Uma fica em casa e a outra vai no pedal. Isso você já vai ganhar absurdamente um rendimento. Calma aí, mano. Você não vai deixar em casa. Vamos lá. Você vai fazer uma subida. Nessa subida, pode reparar, a maioria das pessoas faz uma força tremenda no guidão. Morde o beiço como se quisesse quebrar os dentes. Sabe? Fica todo tenso da cintura para cima, mano. Para quê? Toda essa força que você está aplicando, ela será convertida na potência da bike? Com certeza que não, né? Então, a partir daqui, você já identificou que toda a energia que você aplica da cintura para cima numa subida, a maioria delas é energia desnecessária, mano. O que você precisa fazer, simplesmente, é apoiar a mão no guidão, que já vai estar de excelência e concentrar toda a sua força da cintura para baixo. Isso já vai fazer você subir com muito mais qualidade. E a terceira e última mais top, mano. Olha o relógio aqui. Vamos usar o relógio como um exemplo. Esse relógio, ele vai representar o giro que o pedal faz. Toda a força que a gente aplica no pedal, normalmente, quem não usa sapatilha ou quem usa sapatilha também, a força mais comum é aplicada de cima para baixo, né? Você só vai aplicar de cima para baixo, de frente para trás, de baixo para cima e de trás para frente se você usar sapatilha. Presta atenção. Quando você começa a fazer força, qual é a hora que você começa? E qual é a hora que você termina? A maioria da galera começa a pedalar umas 3 horas da tarde e termina a pedalar 6 horas da tarde. Só que daí o que acontece? Quando você chega ali em 6 horas, você não para de fazer força nas 6 horas. Você continua fazendo força jogando para baixo das 6. Só que quando você joga para baixo das 6, qual é a potência que você vai ganhar? Você está jogando energia fora. A partir de agora, você vai fazer o seguinte. Vai começar a partir da 1 hora da tarde ou da manhã, sei lá, e vai parar 5 horas. Agora, presta atenção. Aquela força que a gente aplica de cima para baixo, toda energia que a gente está jogando nesse horário, será convertida em potência na bike. 100%. Olha aí, mano, só esse pequeno detalhe já faz você pedalar muito, muito, muito. Se você quiser pedalar mais, conhece esse lubrificante aqui. Com certeza ele vai fazer você pedalar muito mais rápido e muito mais longe. Mercado Livre Frete Grátis.